Música Olá pessoal, nós estamos aqui para convidá-los para participar do Expresso Encantado do Papai Noel que fica aqui no setor bancário sul entre o prédio redondo da Caixa e a Caixa Cultural. Durante todo o ano, a locomotiva do Papai Noel viaja aos quatro cantos do mundo em busca dos sentimentos mais puros. Porque são esses sentimentos que fazem com que a magia do Natal realmente aconteça. E aqui no Expresso Encantado, vocês, as crianças, vão se divertir muito e fazer o que a gente mais gosta, se divertir. Música Atenção passageiros, que nossa viagem já vai começar. Dá uma vontade de brincar junto com as crianças. Estava até comentando com a colega que a gente queria pular junto com eles na cama lá. É muito legal, a gente volta a ser criança nesses momentos. Já é a segunda vez que eu venho, porque realmente as crianças amam o passeio. E aí, se... E aí, se... A notícia do Bronco! De vida de felicidade! Música Música Jingle all the way Oh, what fun it is to... Ho, ho, ho! Um feliz Natal!